E quem quer vir pra cá pra me perguntar se o consórcio é uma boa, larga de ser trouxa, eu não vou indicar consórcio. Para com isso. Eu sei que muitas pessoas fazem, ou pra provocar, mas é bom eu fazer isso porque eu vou... Cada vez mais as pessoas me provocando, dizendo assim, eu vou perguntar pra esse cara pra ele ficar nervosinho. É ótimo, porque eu faço conteúdo. Eu gero mais conteúdo, eu alcanço mais pessoas. Pra mim é ótimo. Tem gente que fala, pô, tio Chico come pilha. Não é não, pra mim é ótimo. Isso aqui vai virar um corte, eu vou fazer mais um vídeo pra minha playlist que só cresce e eu alcanço mais pessoas pra não caírem na arapuca do consórcio. Pra mim é ótimo, eu ganho dinheiro com isso. Não dos bancos. Porque já houve banco querendo me seduzir pra vender consórcio pra vocês. Deixa eu aproveitar só mais uma. Teve um... Tem um cara... Eu preciso fazer mais uma aqui. Tem um cara que ele tá viralizado no TikTok e no... E no Instagram. É um cara que ele tá fazendo vídeos falando da vantagem... Vantagem do consórcio. E gente, ele faz um jogo mental. Tá? Ele faz um jogo mental querendo mostrar pra vocês que consórcio é vantajoso. Infelizmente, esse rapaz, ele tá viralizado. Ele tá realmente... Ele tá fazendo muito sucesso no Instagram e no TikTok. E é o seguinte. Esse cara, ele tá viralizado no TikTok e no Instagram. Ele tá fazendo muitos vídeos querendo mostrar pra vocês e enganando vocês que o consórcio é a forma mais fácil de você pagar metade da moto. Provavelmente você já viu o vídeo desse rapaz. E ele faz um xadrez 4D e uma... Ele engana vocês. Mas se você assistir um vídeo de um cara dizendo... Você faz um consórcio de, sei lá, 25 mil reais, uma carta de crédito. É contemplado. Pega 10. Dá de lance. E aí você é contemplado. Aí você pega os 15 e aplica. Olha só que loucura. Ou você pega 15 e dá de lance. E pega os 10 e aplica. Olha só a loucura do cara. Pega os 10 e aplica. E ele diz que na aplicação você vai pagar a prestação. Olha que loucura. Ele tá dizendo que na aplicação você vai pagar a prestação do consórcio. E que você então só vai pagar metade do consórcio. Olha a loucura. E não existe, não existe nenhuma aplicação segura, sem alto risco, que lhe dê o valor pra você pagar uma prestação de consórcio. Se vocês fizerem até o consórcio de uma moto mais vagabunda que tem, tá? O consórcio de uma pop, tá? Botar uma moto mais peba mesmo da Honda. Você vai pegar o consórcio de uma pop. E aí, mesmo que você pegue 10 mil reais e deixe um ano lá, um ano aplicado, você vai conseguir mil e trezentos reais o ano. Tu fala assim, por alto. O ano. Ou seja, vai dar pouco mais de cem reais por mês. Onde você paga cem reais por mês numa prestação de consórcio, galerinha? Me fala aí. Então o cara, ele faz um jogo mental pra vocês caírem na conversa. Quem se beneficia com isso? Ele. Porque provavelmente ele tá sendo pago por alguma empresa de consórcio. Não duvidem disso. Ele ganha dinheiro com isso. Porque quando ele faz esses vídeos que viralizam, e as pessoas caem nesse jogo mental, porque são completamente... Elas desconhecem educação financeira. Elas não entendem nada de aplicação, de rendimento. Nada. E eu não tô falando de coisa de burguês, de rico. Não. Hoje você pode fazer uma aplicação pelo seu celular. Mais básica, mais simples. Você pode comprar título facilmente, fundos imobiliários. Você pode aplicar seu dinheiro da forma mais básica. Nessa aplicação mais básica e a mais segura, que você pode tirar o dinheiro na hora que você quiser, se você deixar um ano, botando 10 mil reais, você só vai ter mil e trezentos reais. Você vai ter que deixar um ano. Tá? Um ano. Você paga 130 reais por mês de consórcio? Não existe isso. Então quando ele fala que é muito simples, é fácil, isso é mentira, isso é um jogo mental. É um jogo mental pra você entrar nesse xadrez 4D e cair na Arapuca. Então esse cara ele ganha porque ele é pago por financeira ou empresa de consórcio. Ele ganha dinheiro com isso. E consórcio só é bom pra quem vende consórcio. pras empresas que vendem o consórcio. Quem faz uma conta básica aí entende que qualquer aplicação segura, tá? Eu não tô falando de aplicações de alto risco, que você pode perder tudo em um dia, em horas. Não caiam nessa conversa, galera. Quando alguém fala, ah, você bota a aplicação, você vai ter 400 reais por mês, 500 reais. É mentira, galera. Não existe. Não existe isso. Tá? Se você quer uma aplicação, até mesmo se você pegar uma aplicação que vai lhe dar alta rentabilidade, seu dinheiro fica preso por anos. Então não caiam nessa conversa. Isso é pura enganação. É um jogo mental pra te fazer cair nessa conversa fiada que é o consórcio. Que só quem se beneficia é quem vende e quem divulga. Porque quem divulga ganha e quem vende ganha mais ainda. Fala, tio Chico. Eu quero assinar embaixo o que você falou sobre o consórcio aí pro Igor, que você já desenhou, que você tem as trocentas playlists. Eu quero só reforçar, tá? Também sou um trouxa em reabilitação. A gente precisa deixar isso muito claro, né? O consórcio, ele reajusta de acordo com o valor, o bem de referência. Sim. Então se hoje ele custa 14 mil mês que vem, se mês que vem ele teve uma oscilação de 400, 500 reais pra cima, isso vai ser refletido já na sua parcela do mês que vem. É o que eu falo. Não é reajuste anual, não. Reajuste mensal. Eu tenho consórcio pelo Banco do Brasil, eu tenho variações de valores que às vezes flutuam 20, 40, 60 reais por mês, tá? Pra quem tem uma renda apertada, pra quem não tem as contas a pagar, flutuações dessas geram um grande impacto. Então como o tio falou, e eu assino embaixo, você paga 14 hoje. No final do seu consórcio, você vai estar pagando 19, 20, tá? Não entra nessa. Um abraço. Bruno, obrigado. É isso que eu falei, entendeu? A biruta do mercado, quando eu falo, a biruta dos preços é quando sobe. Pode ser a mês, pode ser a cada três meses. A Honda, ela tem aumentado a cada seis meses, eu acho, ou cada cinco meses. Ela tem aumentado as motos. Então é isso, é isso que o Bruno falou. Obrigado, Bruno. Bruno, infelizmente, esse tipo de conteúdo, ele viraliza porque as pessoas estão desesperadas. As pessoas querem consumir, mas os juros é tão alto e a falta de crédito no mercado é grande. Então as pessoas, elas querem consumir sem ter, sem consciência. E acham que o consórcio é a melhor forma. Aí vem o rapaz e acha que consórcio é melhor porque... Bom, financiamento eu pago 18, o consórcio eu vou pagar 14, então me dê bem. Não! Lá na frente, cinco anos depois, você vai pagar 20. Eu garanto, mas garanto, o pop vai estar custando 20 daqui a cinco anos. Eu garanto, se o mundo não acabar, se o Kim Jong-un e o Putinho não ficar putinho, apertar o botão, daqui a cinco anos você vai estar pagando, amiguinho. Você vai estar pagando 20 mil reais na pop. Então os 18 era mais jogo. Os 18 do financiamento era mais jogo. E até se você pudesse quitar a moto, antes você pagava menos de 18, ali garanto. Você pagava 16, 15, entendeu? 14. Dependendo de quanto você puder quitar as últimas. O Primo Pobre, ele fala muito disso. O canal Primo Pobre. Ele ensina como você quitar um apartamento que você fez financiamento de 30 anos. E você quita em 2, 3 anos. Ele ensina. É você pagar as últimas prestações. Porque o desconto é absurdo. Quem tem apartamento financiado pela Caixa, é só entrar no aplicativo. Pra vocês entenderem o quanto se paga de juros, galera. É só entrar no aplicativo da Caixa. E aí você faz uma simulação. Se você der 10 mil reais em sua prestação, custa tanto, X. Cara, você paga quase um ano de prestação. Dependendo de quanto é a prestação. Tem gente que paga mais de um ano. Por quê? Porque é juros. Você paga das últimas. Você paga as últimas prestações. Então, é o que o Primo Pobre ensina lá no canal dele. Você pagando as últimas no financiamento, você consegue desconto de 40, 50%, dependendo até mais. E principalmente pra quem tem financiamento imobiliário. Consegue quitar em 2, 3 anos fazendo isso. Moto não é diferente. Provavelmente, os descontos de veículos são menores do que no financiamento imobiliário. Porque o financiamento imobiliário é de longo prazo. São décadas. Enquanto moto são anos. Então, os descontos são maiores. Você entende? O risco é maior. Então, o desconto é maior também. O risco de tomar calote. Então, moto, o tempo é menor. Então, às vezes o desconto não é tão grande. Mas vale a pena. Então, pensem nisso. Financiamento é ruim? É. Os juros é maior? É. Mas se você der o máximo de entrada, mais de 50% do valor do veículo de entrada, principalmente se o veículo for zero, porque veículo usado, a taxa de juros é maior ainda. Se o veículo for zero, a taxa é menor do que de um usado. E se você der mais de 50% da entrada, você consegue uma boa taxa de juros, dependendo da operadora. Porque, por exemplo, banco ronda e banquinho amarra são as piores taxas do mercado, tá? As piores. Não tem pra onde correr. Mas, pelo menos, o seu resíduo que você vai financiar é menor. E aí, pra quem tem bom planejamento financeiro, paga as últimas e a do mês. As últimas e a do mês. Cara, dependendo de quanto você tem de planejamento e de dinheiro, você consegue quitar a moto em dois anos. Num plano de quatro, você consegue pagar pela meta. E ainda tem desconto, a moto sai mais barata. Então, quem pensa que consórcio é a melhor forma, não é. Por tudo isso que eu estou dizendo. E se, num momento da sua vida, você não tiver um revés, e não puder pagar mais o consórcio, se você não foi contemplado, você não vai ter esse dinheiro restituído até o fim do grupo. Que foi o meu caso. Eu perdi o emprego em 2020. Pagava. Trouxa. Burro. Idiota. Pagava. Achava que era bom. Não é. Por isso que eu estou dizendo. Eu não sou melhor do que vocês, não. Eu sou um trouxa, igualzinho a vocês que fazem consórcio. Meu dinheiro está preso até 2024, até o ano que vem. Quatro anos preso. Quatro anos preso. Quatro anos. Cinco. Cinco. Eu fiz em 2019. Cinco anos preso. E sabe o que aconteceu? Cada mês, a taxa administrativa vai comendo o meu dinheiro que eu paguei. Então eu vou receber, com certeza, muito menos do que eu paguei. Só pelo dinheiro estar preso. Consórcio é uma furada. Consórcio é uma furada. Consórcio é uma furada. Quando eu deslajeira vai comendo o seu dinheiro que aindaknem o quê. Comendo. Eu não tenho o dinheiro que eu eu paguei. A pessoa e as furadas. Sua a buscaнет aqui.